Hoje eu vou mostrar para vocês quais os produtos que eu finalizei, que eu usei até o final, nesses últimos dois ou três meses, aí que se passaram desde o último vídeo de produtos finalizados que eu fiz. Antes de mais nada, gente, não se esquece de se inscrever aí no canal, de clicar no sininho para receber todas as informações em primeira mão e de deixar o seu like, clicar no joinha aqui nesse vídeo. Eu tenho muita curiosidade em ver o que as pessoas usam até o final. Porque se elas usam até o final, é porque realmente o produto valeu a pena, o produto é bom, o produto merece atenção e merece ser testado, merece ter o seu dinheiro investido nele. Essa pasta de dente da Marvis, que eu mostrei no último vídeo que eu usei, ou as outras duas que eu trouxe, que era de gengibre e de canela. E agora eu finalizei essa aqui, que é a versão de jasmin. Na minha opinião, a de canela e a de jasmin foram as melhores que eu usei, né, que eu testei. Essa aqui é a versão travel size, versão pequenininha, mas eu achei bem bacana para testar e para ver se realmente vale todo o high. Essa de jasmin tem um gostinho bem exótico, um gostinho meio de flor, um gostinho assim, bem gostosinho mesmo. E o de canela é bem picante. Então, foram as minhas duas versões favoritas da pasta de dente da Marvis que eu testei. Acabou e eu uso, assim, há anos e eu sempre tenho, porque eu acho que é um grande salva-vidas e ele é muito prático de ser usado, que é a ampolinha de 3 minutos milagrosos da Pantene. Essa aqui é na versão preta, que é uma das que eu mais gosto, que é a mais power. E ela realmente cumpre o que ela promete, né, você lava o cabelo e passa no chuveiro mesmo, deixa 3 minutinhos, depois enxágua e realmente o cabelo fica novo, o cabelo fica bem cuidado. Essa aqui é na versão hidrocauterização. Ele é muito prático, ele é muito bom para você que quer fazer uma hidratação e não tem muito tempo para isso, não quer ficar 15 minutos, 30 minutos com uma máscara no cabelo. Outra coisa que acaba muito aqui em casa é desodorante. Gente, tenho dois para mostrar para vocês. Esse aqui é da Giovanna Baby, na versão blue, que é o cheiro mais gostoso da Giovanna Baby, na minha opinião. Desodorante bem, assim, fresquinho, que não briga com o seu perfume, mas que permanece, ele fica bastante tempo na pele e não me dá alergia, então gosto muito dos desodorantes da Giovanna Baby. Esse aqui é na versão aerosol e vem 150 ml, mas para mim acaba rapidinho, porque eu vou reaplicando ao longo do dia. Também usei esse aqui da Monange, que me surpreendeu bastante. É na versão flor de lavanda, o cheiro é bem gostoso, por causa das propagandas da Xuxa. Não sei vocês, mas eu sei de gente que tem preconceito com Monange, mas esse desodorante, gente, é muito bom. Ele segura bem e tem um cheiro super agradável, dura bastante. E o preço também é bem bom, é fácil de ser encontrado, então vale a pena testar. Gostei bastante, pretendo experimentar outras versões dele. Essa aqui de flor de lavanda, gostei bastante, porque eu achei que era o cheirinho mais fresquinho que eles tinham, porque eles têm bastante cheiros de desodorantes mais adocicados. O shampoo também é outro produto que eu sempre mostro e acaba muito rápido aqui em casa. Eu gosto muito de seda, gente, meu cabelo super funciona com seda, meu cabelo não tem frescura, ele gosta de seda. E esse aqui na versão Pureza Detox, que é aquele que tem chá verde e extratos cítricos, eu usei até o fim e é um shampoo que eu achei muito bom, porque eu tenho a raiz bem oleosa do cabelo, então ele deixa o cabelo bem soltinho, o cabelo bem assim, com uma sensação de refrescância mesmo, aqui em cima fica bem assim, você passa a mão e você sente que realmente tá limpo. Outro produto que já não é tão acessível assim, aqui no Brasil, custa um rim, né? No mínimo um rim, é John Frida, mas eu usei esse shampoo aqui, o Sheer Blonde, até o final. Eu não comprei no Brasil, porque eu acho o preço do Brasil muito abusivo nos produtos do John Frida. Óbvio que os produtos são muito bons, mas gente, pagar, sei lá, 80 reais um shampoo, eu acho demais. Nos Estados Unidos, por exemplo, você acha por 7 dólares, né? E aqui no Brasil, 80 reais. Não, né? Tem alguma coisa errada aí, né? Nessa conversão. Esse aqui é na versão Highlight Activate, e eu gosto muito de usar quando as mechas do cabelo, as luzes estão meio apagadinhas, estão meio caídas e tal, e você não quer refazer. Então, eu acho que vale a pena, porque ele ativa as mechas e trata também do seu cabelo loiro. Então, ele tira aquele aspecto amarelado, ele deixa o cabelo mais platinado mesmo. E por último, vou mostrar pra vocês, gente, um perfume que não é meu, mas que eu ajudei a acabar, então eu quis mostrar aqui no canal pra vocês, que é o 212 Man, da Carolina Herrera. Esse aqui é na versão 30ml, tá vendo que ele tem um pouquinho só. Na verdade, a gente comprou um kit que vinha 2 de 30, né? 60ml, e foi no Free Shop. Então, ele é original mesmo, gente, só o frasco, que é um pouquinho diferente. Mas é um perfume muito agradável, que eu acho que vale a pena usar, tanto em homem quanto mulher. É um perfume que pode ser muito facilmente compartilhável, porque o cheiro dele é super fresquinho, é um cheiro super gostoso, é um cheiro que lembra grama molhada, lembra frescor, e tem tudo a ver com o clima do Brasil, com esse clima que é sempre quente, que parece que abriram a porta do inferno. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo com os produtos que eu usei até o final. E se você também usa algum desses produtos, deixa aqui embaixo a sua opinião, que eu gosto muito de saber o que vocês pensam dos produtos que eu falo aqui nos meus vídeos. Um beijo e até a próxima! Tchau!